Salve família, eu sou Babu Santana e eu tenho a alegria de dublar o Sr. Tubarão na nova animação da DreamWorks, Os Caras Malvados. Olha aqui, um gatinho preso numa árvore. Eu quero que salvem ele. Ah, claro, cara. Vem aqui, gente! Eu tô aqui pra contar um pouco pra vocês sobre quem é o Sr. Tubarão. Ele simplesmente é um gigante gentil e o mestre dos disfarces. Tubarão, manda ver. Mas pega leve, hein? Eu tô tendo um bebê! Seu melhor truque, vocês podem me perguntar. Ele simplesmente invadiu o rubre vestido de Mona Lisa, minha gente. O Sr. Tubarão é um predador de mil faces, mas não deixe suas fileiras de dentes afiados enganar vocês. Ele tem um grande coração. Só nunca o deixe por raiva. Eu vou lhe dar um picolé. Esse vai ter um sabor especial. Não! Otário! Chega! Ele é meu de qualquer jeito! Ele ainda é meu! O Sr. Tubarão faz parte da gangue dos caras malvados. E eu e ele te convidamos pra ver o filme nos cinemas em 17 de março. I'm the bad guy.